Dá um link no canal do Elyton, canal sensacional, eu estou curtindo o canal do Elyton. Ô Elyton, Júnior, gostei do seu canal, rapaz. Ouviu, né galera? Com vocês, minha tia, Valdely Soares. Ó, ela canta... Eu curto o seu canal, eu canto, né? Ó, ela sabe cantar, mas nem tanto. Ó, o canal dela, se inscreve lá no canal dela, gente. Se inscreve lá. Valdely Soares, mas só que é o Valdely Soares. Se inscreve lá, gente, vai correndo. Correndo.